A vida na antiga capital alemã estava aos poucos voltando à normalidade, mas com um próspero mercado negro. Em 13 de julho, os aliados ocidentais enviaram tropas para ocupar os três setores entregues a eles. Os britânicos assinalaram-no com a parada da vitória pela 7ª divisão blindada, os ratos do deserto, que haviam lutado em todo o deserto egípcio, na Líbia e na Tunísia, na Itália, na França e finalmente na Alemanha. Mas nos países o leste europeu como a Tchecosnováquia, os aliados ocidentais estavam começando a preocupar-se com os esforços russos para promover partidos comunistas minoritários. Isso incluía até o retorno de líderes de pré-guerra como Eduard Dens. Não havia clareza quanto à futura situação da Áustria, que foi anexada por Hitler em 1938. Agora ela estava ocupada tanto pelos aliados quanto pelos russos. Os aliados ocidentais também se viram diante de um resquício do Tratado de Versailles, de 1919. O porto de Trieste, no Adriático, foi entregue à Itália como reparação de danos da Primeira Guerra Mundial. Mas agora a Induslávia o reclamava, sob o protesto de que ele fizera parte da província austríaca da Eslovenia, incorporada à Induslávia em 1919. A tensão e a inquietação aumentaram quando os italianos opuseram-se e temeu-se um conflito entre os aliados ocidentais e o exército de Tito. Reuniu-se, portanto, outra conferência aliada agora em Potsdam, sul de Berlim, em 17 de julho de 1945. A conferência começou bem com o acordo de que as principais potências, incluindo a China, deveriam formar um comitê para redigir tratados de paz com os países que haviam lutado no lado alemão. Itália, Finlândia, Bulgária, Romênia e Hungria. Mas Stalin não poderia assumir o compromisso de permitir eleições democráticas dos recém-libertos países do leste europeu, o que, porém, for acordado na conferência de Yalta, em fevereiro de 1945. A Polônia provou, mais uma vez, ser especialmente difícil. Seu governo provisório, composto majoritariamente de poloneses apoiados pelos russos, pressionou pelo deslocamento da fronteira ocidental polonesa para uma linha intermediária entre o rio Oder e o Unis Ocidental. A conferência também não conseguiu chegar a acordo quanto às reparações que competiam a Alemanha pelo que causaram. No meio das discussões, Winston Churchill teve de voltar para casa a fim de acompanhar o resultado das eleições gerais. As eleições se tinham encerrado um mês antes e o atraso na contagem dos votos visava dar tempo de que o voto pelo correio dos homens em serviço a Neymar fosse computado. Poucos britânicos relutaram em reconhecer a enorme contribuição de Churchill para a vitória aliada, mas havia um sentimento generalizado de que o novo governo precisava construir a paz. Assim, ele chegou a seu país para ouvir que o Partido Conservador fora derrotado pelos socialistas. Estes eram liderados por Clement Attlee, que foi o primeiro-ministro interino no governo de coalizão do período de guerra. Assim, quando a conferência de Potsdam se reuniu novamente, um novo líder britânico estava presente, o qual, no entanto, por ter acompanhado Churchill a Potsdam, estava bem informado dos assuntos em pauta. No que dizia a respeito à Europa, estava claro que a cooperação dos tempos de guerra entre Stalin e os aliados ocidentais já quase chegaram ao fim e que a Europa estava para entrar num período marcado por novo tipo de conflito, a Guerra Fria. Mas Potsdam também reconheceu que a luta ainda não havia terminado. Havia mais de três anos e meio, os aliados ocidentais e a China estavam envolvidos em desgastante guerra com o Japão nas florestas do Sudeste Asiático e na vastidão do Pacífico. Esta guerra estava chegando ao Clívanes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL